Pode me dar as sequências de peixe, mas quero que aguente meu sentadão ASSA 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 Sistema GarGoing in the crazy Music Go home, baby You can't charge your Me there's a holders Don't carry home Lame her Agora túскую so beautiful now look at me my actions are unbeautiful, it's clear to see oh 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 one two one wait 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 t talk i E você vai ser gentil Sim, olha lá Staring at you, staring at me It's a slow dance, but I believe Mona Lisa Chops the motherfucker, I'm so Hey There it is, let me hear you say The coffee shot Cappuccino, cafe me carol Oh, I'm so O que é o que é o que é? a minha dor a dia sempre como o almo-lmo Eu vou te dar uma coisa Eu vou te dar uma coisa Eu vou dar uma coisa Eu estou me conformado Eu não posso além disso A minha dor Eu vou dar uma luz Eu vou dar uma luz Eu vou dar um aniversário Eu vou dar um um eu vou dar um Eu vou dar uma luz O senhor, tem um pouco Tem um pouco? Você viu isso? Não tem um pedaço? Não tem um pedaço? Não tem um pedaço Ah! Ah! Uh! Oh! Uh! This is a沒ri-ca Don't catch you sleeping no Don't catch you sleeping no Look what I'm waiting no Falling high I'm dying O que é isso? Aham Bullets to the heart I found for a stranger We're running in a chamber Don't let me for that ordem Giuse my heart Uau, amaniós a well ц 1968 Oh, že gore quiet Oh, on is going to reesti O My eefnil se tuve I got awkward to take that back Ah, ah, ok 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 E assim está no caso de você. Eu me respondo arriba. Quando eu prosseму. Eu me respondo em um cara. Quando eu volto. Eu me respondo em um cara. Eu me respondo em um cara. Eu me respondo em um cara. Como é? É uma pessoa que eu estou falando? Não, eu não me deixei. Me deixei. Você não deixei. Eu não me deixei. Não me deixei. Você não me deixei. Se você não me deixei. A propósito. Ah? Você está aqui? Ah, sim. Você está aqui? Você está aqui. Está na área. A mídia da de estacionada. É só mais um pra falar. Está aqui em casa. Você precisa de mirocaria? Eu sou uma criança. Você está com todo. Você está comandando esse negócio? Você está comandando isso. É preciso mesmo. Você está windowando, você? Tchau, tchau.